Min, Min ser o chefe da tribo, é... Min, ser a chefe do chefe! Min, ser o chefe da chefe do chefe, é... Min, ser a chefe do chefe da chefe do chefe! Min, ser o chefe do jegue que é chefe do chefe que é jegue! Min, ser eu mesma! Ah, ganhei! Eu sou o chefe! Tudo bem, você é o chefe então! É, sim, isso mesmo, eu sou o chefe! Tudo bem, agora que você é o chefe, o que pretende fazer? Como assim? Se você é o chefe, precisa fazer algo de chefe! Pelo visto, você não sabe o que fazer! Ah, eu sei sim, claro que eu sei! Diga o que você irá fazer como chefe! Quero dizer, como chefe! Hum, bem, é... Eu não pensei nisso ainda! Tá! Então, eu serei a chefe! Mas eu sou o chefe! Eu que mando aqui! Eu! Eu! Tá! Então, manda eu ser a chefe! Quero ver mesmo se você sabe mandar! Mas por que eu vou mandar você ser a chefe, sendo que eu, eu sou o chefe? Eu queria apenas ver se você é um chefe de verdade! Ah, eu sou um chefe de verdade! Sou sim! Então, prove! Faça algo que somente os chefes de verdade sabem fazer! O que? Chefe de verdade tem poder! Eu também tenho poder! Eu também tenho! Tem não! Tenho sim! Você não tem o poder de me transformar em chefe! Ah, mas se eu transformar você em chefe, eu não serei mais um chefe! Isso é verdade! É! E qual é a graça disso? Hã? A graça é ver o seu poder em ação! Hummm... Não sei não, hein! Eu acho que você tá querendo me enganar! Eu? Uhum! Jamais eu te enganaria! E depois que eu transformar você em chefe, o que você irá fazer? Vou chefiar! Posso pensar? Tá bom! Então, com licença, vou pensar! É! Tá! Eu vou pensar! Eu falei que eu vou pensar! Tá! É! Ô, vovô! Ô, vovô! Eu tô com uma dúvida! É! Uma dúvida muito séria! Diga o que você deseja, João Maurício! É! É! Eu e a Bia estamos brincando de chefe! O quê? Brincando de jegue? Não, vovô! Não é jegue! É chefe! É chefe! Sim! Desculpe! Entendi jegue! É chefe, né? Tá! E aí, o que que tem? É que ela pediu pra eu fazer alguma coisa de chefe! E eu não sei o que fazer! Não sei! Primeiro! Primeiro! Presta atenção! Você precisa saber o que um chefe faz! É! Ah! Isso é fácil! O chefe manda! É? Como assim? Como assim o chefe manda? Como assim? Explica melhor! Ah! Porque ele tem preguiça de fazer as coisas e manda alguém fazer por ele! É! E quem lhe disse isso? Hã? Onde você aprendeu isso? Ah! Eu aprendi sozinho! Na escola! Ah! Mas na escola não aprendi isso não, viu? Hum! Ah! É que todos os dias a professora fica mandando a gente fazer lição de casa! Ah! E ela está certa! Muito certa! Mas chefe é quem fica mandando a gente fazer as coisas! Ah! O chefe é uma função muito séria e importante! Hum! Hum! Precisa saber liderar! É! Precisa respeitar as pessoas e valorizar o que a pessoa tem de bom para oferecer! Ah! É! Hum! Eu tenho balas! Chiclete! Dois carrinhos de aço! Uma meia furada! É! Hehehehe! É o que eu tenho! Hehehehe! 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 Não! Não é isso não! Fumacinha! Não é isso não! Para ser um chefe precisa saber ouvir as pessoas! Ouvir as pessoas! Entendeu? Entendi vovô! Entendi! E agora que você entendeu? O que você irá fazer? Não sei! Então... Faça o que precisa fazer! Faça o que manda o seu coração! Tá! Um beijo vovô! Um beijo e até logo! Tchau! Oi Bia! Oi Fumacinha! É... Bem... Eu pensei no que você me pediu! E aí? É... E eu vou transformar você em chefe! Mas por que? Só porque eu pedi? Não! Na verdade... É... Eu não estou preparado para ser um chefe! E por que você acha isso? Eu sou muito egoísta e orgulhoso! Todos nós temos defeitos e cometemos erros! Mas reconhecer isso... É o que nos torna especiais! Ah! Mas não basta só reconhecer né? Precisa mudar! Eu estou muito orgulhosa de você! É? Ah! Então... A minha ordem como chefe... É... É passar a chefia para você! Ok? Hehehehe! 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 Agora eu sou a chefe! E a minha primeira ordem é... 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 Que o Fumacinha... É... Volte a ser chefe! Você não queria ser chefe? Ah! Até queria! Mas hoje eu aprendi que para ser chefe precisa muito mais do que apenas querer! Ó, então vamos fazer assim, preste atenção. Eu sou o chefe, mas quem manda é você, tá bom? Tudo bem, fumacinha. Mas saiba que ser chefe não é só mandar, é fazer. E até a próxima, amiguinho! Até a próxima! Até a próxima! Ô, Bia, pega um copo d'água pra mim, por favor. Ah, fumacinha! Eu sou o chefe, eu mando. E eu que mando também. Ô, fumacinha, fumacinha! O que foi? Vai buscar um copo de água pra mim? Tá bom, tô indo. Quente ou fria? Super dica! Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse? O que deva servir aos demais. Tchau! 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 Tchau, tchau.